E aí, queridos? Rainbow Six com o Drizzy. O irmão, o Drizzy não tá jogando. Por que você não me chamou, cara? Você não experimentou? Pô, eu chamei e você falou o quê? Você chamou e eu vim! Puta, que vontade, nossa. Você chamou e eu falei Discord. E tô aqui, abrindo o jogo. Mano, eu devia vazar o nosso WhatsApp de você falando... Vamos Fortnite, porque eu tô gordo. Não, primeiro eu falei, vamos LOL. Aí você, não, vou jogar um Rainbow. Daí eu falei, tô Discord. Aí você falou, vou abrir o live de 16. Você falou, vou abrir o live de Fortnite. Fortnite, olha aí, ó. Então, mas eu tava aqui pro Rainbow. Você falou que ia abrir o live de 16. Você falou que ia abrir o live de Fortnite. E aí, rapaz, que traíra, que traíra. Traíra! E aí? Ó, Pantifa, eu me descobri no LOL. Sério? O que você joga de LOL agora? Agora, mano, eu mandei jogar de suporte, mas você só vai fazer nada. É só ficar lá com o blitz dando hook. Mas você tá jogando do quê? De blitz, mano. É só ficar lá dando... É, eu ficava lá me fudendo no top, sozinho, Tomando no cu, caindo contra o filho da puta. E suporte não só nem ter braço, mano. Ficar apertando o quê nos caras? É, não. E se você acerta o puxão, filho, é GG, velho. Aí, se eu tinha... Aí, mano, você acertou o puxão, O cara vai ter que matar. Foda. Se você só precisa puxar. Se você não tem que fazer nada. E se o cara não matar, a culpa é dele. A culpa é dele, é. É, e eu ficava lá. Por isso que eu peguei que tinha raiva de LOL. Porque eu ficava me fudendo lá no top, Sem saber o que fazer. Agora eu tô de blitz, eu tô de boa, meu fio. Tá de boa, meu fio. Mas é foda, é foda, Porque tem partida que o ADC é tão ruim, Que você começa a matar mais do que ele, né? Aí você fala, pô, foda-se. Vou um nak, eu sou god no... Não, e eu roubo as kills mesmo, foda-se. Aí, aí, início de uma vez, Eu tomei um Threat Talk tão pesado, mano. Caralho. Ah, porra, tá afundando de time. Tem que deixar as kills pro ADC. Puta, eu tenho muita dificuldade de deixar a kill, velho. O cara tá ali morrendo na minha frente, Eu não consigo parar de bater nele. Nossa, eu tô parecendo um idiota jogando o Rainbow, mano. Beleza de dia é uma merda, né? Ela tem que aprender a fazer runa, né? Porque ela tem runa, mas não sabe fazer runa. Já morri! Pô, eu dei um bocão nesse arrombado, hein? Já virou a season, Patif? Do Rainbow? Não, do LOL. Do LOL, não. A gente tá na etapa de pré-season agora, né? Que é a... Antes da season. É a fase que o pessoal mais gosta, Porque é quando dá pra treinar os... Dá pra testar os campeões em posições diferentes. Dá pra descobrir uma parada de coisa. Eu acho que a season vira no final do... Não sei, não sei quando vira a season, não, mano. Isso viu melhor dar ela aí na frente, ou, Twitch? Preciso recarregar! Caraca, é uma bonita da porra, Se o Deathbeard vai se foder, velho. É o quê? Casual? Não, Rankettes. Se eu joga o Rankettes... Oh, eu fui jogar casual, Drizzy. Caralho, mano. É muito... É muito miado, velho. É muito foda. Na salinha da mira, na salinha da mira. Mas aí, mó merda, né? Fui jogar casual. Aí a partida foi mó morta. Ai. Só que caiu casinha, mano. Puta, eu fiquei muito triste. No corredor do fundo, a escada lá atrás. Nossa, casinha é muito gostosa, mano. Que mapa gostoso. Caralho. Agora só cai nessa porra. Mano, caralho. Se você joga seis partidas no dia de Rainbow, você rodou todos os mapas já. Puta, que... Que raiva que me dá isso. Gente, os caras não sabem nem onde tá o defesa. Pesta um aliado. Caralho, quer fazer aquilo na carga. Ó, 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 ó. Explode a carga, explode a carga. Ah, foi boa, foi boa. Mandou bem, mano. Se tu fizesse essa aqui, eu ia te amar. Eternamente. Não, pô. Esses dias eu fiz de blitz, mano. Pô, foi muito mito. O maluco plantou, Driz, e deixou uma carga, tá ligado? Aquela... Aquela... Medo de a galera. Ah, aquele bomba que a gente já fez há dois anos atrás. Ah, mas é difícil de fazer, pô. Eu gosto, eu gosto de trollagem. Poderiz, mas você tá mesmo jogando de suporte agora? Sério, ou você tá zoando? Então, você tá, né? Não, eu acabei de baixar o LoL, eu tava brincando. Ah, tá. Eu tava vendo a stream do Yes, ele jogando de blitz, e tipo... Ele é mó de boa. Ah, não sei o que, tô chegando. Pá, Q, e o outro má. Ah, não sei o que, eu lá, eu vou salvar. A Q, e o outro má. É difícil soltar o Q daquela porra, mano. Mas, assim, é melhor ficar soltando o Q do que ficar lá no top sozinho, levando o gank de jungle, que é raio de filha da puta. É, lá, lá. Não, eu fiquei raiva, que dá raiva, não. E eu achando que top era o top do bagulho, né, mano? Sempre joguei só de top nessa merda. E eu ouvi os caras falando, top é o pior, é o pior posicionamento que tem na sua porra do mapa. É difícil pra cá. Uma responsa do caralho. Agora que você tem que tancar, mano. Caralho, eu acho muito difícil tancar, velho. Você é o cara que fica lá levando porrada, tá ligado? Nossa, socorro, velho. Qual será que é a rotação? Onde que eu vejo a rotação de boneco? É... Ou não tem mais? Puta, eu acho que você entra lá no... No... No Mobafire, no ProBeauty, esses sites, todos tem. Tipo, a rotação atual. Ah, é o... Aurelion. O Jace, o Kindred, Lulu, Pantheon. Pô, essa Lulu é maneira de jogar. Ah, mas ela é top, né? Rise, Rumble. Qual que é essa? Eu joguei com a Lajon. Severe, Talon. É legal pro caralho jogar dessa forma. Entrando aí embaixo. Vel, Falcos, Iorix. E o Kong. O Kong é chato, hein, mano? O Kong é o macaquinho louco lá, né? O Panzer, né, na real. Eu não gosto... É que o Loh é foda, mano. Você tem que saber manjar muito o jogo, tá ligado? Às vezes você tá batendo num bicho. Aí você tá batendo, 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 tomando dano. Mó treta. Aí você tem medo de matar ele. Aí não era o bicho de verdade, tá ligado? Era o clone dele. Aí só a gente... Caralho, mano! Comunicado. Os inimigos localizaram uma bomba. Ah, ficou lá embaixo. Nossa, que jogada que eu fiz, puta que pariu. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Resta essa porra, vai. Nossa, moleque! Que delícia essa jogada. Caralho, foi muito bonito, mano. Tá no corredor do final, né? Que delícia, velho. Se você quer que um time bom, vai tomar no cú. Ah, barata diz que tem sete picas de bilão. É mentira, barata. Ela tem um bilão só. Ah, 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 ela tem um bilão só. Ô, Dries, ainda tá com esse calor infernal em Curitiba? Tá, mano. Meu amigo. Faz uns três dias aqui. Nossa. Olha, tá triste, velho. Não tá dando pra aguentar, mano. Meu Deus do céu, velho. Não dá de morrer calor, não dá, velho? Caralho, eu não sei nada, velho. É, eu amo calor. Mano, pra você gostar de calor, tem que ser muito milionário. Tem que ter ar condicionado até no banheiro, velho. Aí até eu gostar de calor, iria ficar 10 gramas na minha casa, foda-se o calor. Tá, mano. Pior que assim, eu gosto mais de calor do que do frio, porque no frio eu não tenho vontade de fazer nada, mano. Tenho vontade de ficar debaixo descoberta. Não, não, não. Mas você gosta de calor e daí fica no ar condicionado quando tá calor? É, mas então... Porra, é que é gostoso você poder controlar a temperatura, né? E no frio você não tem controle nenhum. É frio, é frio, mano. Tomou no custo. Tem que botar meias, tem que suar, tem que tomar uma cebola. Mas agora, mano, eu não tenho controle nenhum, velho. Sem ar condicionado tá desesperador, mano. O negócio, o bagulho vai... Eu já tenho mais controle sobre isso do frio do que do calor, mano. O frio tá lá, enche de coberta, dorme quentinho. Agora calor você vai fazer o quê? Você não tem ar condicionado, filho? Você tem que ter ar condicionado em todos os cômodos da casa. Sabe o que é desagradável no frio também? Tomar banho, velho. Puta, como eu odeio tomar banho no frio, mano. Ah, mas eu odeio tomar banho também. Ah, não. O calor é mó gostoso tomar um banhão. Puta vida. Ah, não é, mano. Puta, tomar banho é mó chato. É, água, aí passa sabão. Ah, sai shampoo. Aí você se molha. Ah, que às vezes você não tá fedendo, né, velho? Ah, caralho. Não, você sai do banho e você tá cheirando sabonete, velho. Sabonete tem o maior cheiro ruim da porra. Me deram uma vontade de peidar dentro do box. Puta, isso é o maior asfixiado. Por que será que o peido fede tá dentro do box, pro chip? Será que você tá ali fechado? Ou é a água quente do chuveiro que faz proliferar mais rápido a massa orgânica do peito? Cara, eu acho que na real é porque você tá num ambiente mais cheirosinho, né? Tipo, ah, aqui tá cheirosinho e tal. Aí diferencia, né? Caralho. Será que alguém já morreu peidando no box? Olha, eu vou te falar que não é difícil não, mano. Puta que pariu. Ah, merda, isso é o meu drone. Você já teve que botar a cabecinha pra fora da janela no banheiro já? Quando peidou já? Ah, volta e meia, mano. Pra ele colocar o narizinho pra fora da janela no banheiro, assim, pra respirar. Não dá não, mano. Tá plantando. Ah, filho de uma puta, mano. Nossa, que arrombado, velho. Na sala que eu morri tinha um lá, um smoke. Aí foi... Epa! Olha, que bicho cagado, velho. Nossa, que raiva, mano. Puta, que raiva que eu tô, na moral. Um desativador foi protegido novamente. Mentira. Mentira. Mentira, cara. Deixou ele plantar. Ah, eu não sabia que estava a bear. Ah, caralho Jogou muito, mano Ai, que merda Tô puto, velho Nossa, que raiva que eu morri por esse smoke Meu Deus Pude dar pra mentir um 3 a 0, mano Na primeira do dia, eu ia ficar muito feliz Ah Proteja as bombas Fecha atrás aqui Mantenha a distância da linha de fogo do SDA 10 segundos e contando 5 e contando Aumentar vigilância de bombas Os inimigos tem os ativadores Aqui ouviu o arame Os inimigos tem os ativadores Repondo munição Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer A área aberta Ainda resta um agente aliado vivo Os inimigos tem os ativadores Ainda resta um agente inimigo vivo Ainda resta um agente inimigo vivo Ah, olha velho Que merda Ah, deixamos os caras empatar Só eu contra 3 ali, eu matei 2 Mas... Ah, que puta que passa Mano, que raiva velho Eu pensei que ele tava na janela Eu podia ter... Nossa, que raiva Eu tinha que ter entrado pelo buraco na parede E mirado, atravessado nas portas Eu pegava ele Bom, ele tava me dronando ali Porque ele queria saber exatamente onde eu ia sair Precisamos encontrar a bomba Fique alerta Fique alerta, seu trone localizou uma bomba Se fudeu Que foi? Aquela... Madame do crime lá A menina que ia comandar o quadrilho, caralho Falou que era... Tinha formação superior O cara descobriu que era mentira Tacaram ela na cela comum Deve estar sem... Caralho Deve ter virado... Marmita Marmita Foi, foi Imagina jogar ela Que ele joga um bife pra tigre Aí pessoal Pá Caralho Ô moleque, mas sabe o que é o maior medo Eu não me formei, né Não terminei a minha faculdade Imagina que merda, mano Se fazer uma cagada Imagina que merda virar crime O gameplay do César Nós estamos todos presos Ainda bem que eu não faço Sem informação É que na real Se essa porra virar crime mesmo A gente fazia quando não era crime, né Então aí é o álibi Mas... Não E a partir do momento que virar crime Eu quero ver provar Que eu fiz alguma vez Algum dia na minha vida Já não existe mais Mas gente Não era de verdade Era skin É... Eu não comprei um apartamento Três carros Eu não comprei não No máximo Comprei uma Camerinha fotográfica Não é show aí Ah galera É óbvio, né Boa Até tem tanta coisa pior nessa internet É que... A mina não terminou nem o ensino médio Meteu o louco de que tinha ensino superior Ficou dois dias andando na cela pra ver... Na cela com ar condicionado e jogar ela pros leão Isso Se fudeu Ai caralho Sabe quando você tá lento jogando um jogo? Eu tô lento jogando Rainbow Six Então eu tô tendo que ser mais inteligente que os malucos Tá ligado? Eu tô conseguindo matar os caras de costas Os caras vacilando Mas mano, eu tô com os reflexos de uma batata Odris Olha a situação Que raiva agora Fui no... Aí molecada Se liga No nível Eu fui no... Eu tô pra me mudar também, né? Aí o apartamento lá de cima Meio que tava tudo certo na minha cabeça Mas eu não tinha falado com o cara do apartamento Aí eu mandei mensagem e ele não respondeu Aí bateu o choque, né? Aí eu falei, caralho, vou ter que... Aí eu falei com a gente Não, vamos ver no prédio ali da frente Aí mano, da minha janela eu vejo o prédio, tá ligado? Mano, daqui dá pra ver tipo Do meu... Só do meu lado uns 12 apartamentos vazios, tá ligado? Pô, não tá faltando apartamento ali, né? Dá pra... Dá pra pensar em ir pra aquele lugar Aí eu e a gente fomos lá hoje Pra ver os apartamentos Chegamos aí Tocamos o interfone Aí a menina da... Da recepção lá da portaria Ah... Olha, a gente não tem nenhum apartamento pra alugar e pra vender Falei, caralho, né mano? Que merda Eu falei, mas dá pra ver um monte de apartamento vazio Eu falei, bom Deve ser pessoas que... Estão reformando ainda O prédio é novo Não sei o que Mano Entrei na internet Aí voltei pra casa Entrei na internet daqui de casa Tem mais de 20 apartamentos pra alugar e vender na porta do prédio E aí, mãe? Qual foi? Não quer você lá não? Sei lá, mano Sabe quando bate uma preguicinha assim? Lá a gente já tá acabado de almoçar Tava sentadinha lá Acabando de aguardar, né? Vendo o YouTube Vendo um vídeo da... Da... É... E a mulher, porra Eu fazia muito isso com o trabalho Eu gosto de videogame lá, mano Aí, mano Puta Nossa, mas eu tô tão puto, velho Eu saí tão puto de lá Porque... Não, eu entendo, é Porra, mó preguiça Aí, mano, quando eu trabalhava na loja lá, chegava o cliente Puto, eu tava lá mó de boa Sentadão Tinha acabado de comer Mó calor da porra Mó preguiça Chegava, ah, não sei o quê Porque tem o Call of Duty Quarenta Call of Duty na parede Não, não tem não Acabou Vai embora Aí, eu continuava lá de boa Deitado Caralho, velho Nossa, eu fiquei tão puto Puta que pariu, mano Saí de casa nesse calor Desgraçado Mano Não, é pior Aí eu falei, nossa moça Eu falei, ah, não sei o quê Ela é, mas... Mas olha, vai passando aí Que qualquer dia aparece Olha Aí você volta amanhã Ela, opa Falei que apareceu, apareceu vinte Porra, qualquer dia aparece, caralho Acho que eu fiquei mais puto quando ela mandou eu ir voltando Que um dia aparece O rosto se mudava pra lá e... E... Ela virava assim Ah, mano, não, 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 não Ah, eu vi o cara de costas e não atirei, velho Eu pensei que ele não tinha me visto Que agonia Tá dentro, já Aquela finalinha Que é um bom Não quer jogar no LOLzinho ainda, não? Ah, mano, puta Eu querer, eu querer, eu quero muito Ali mesmo, Paty A gente pode jogar no LOLzinho, né? Só pra dar um aumento de estressada Assim, só pra você recuperar tua mente Ah, mas não, não, não tá ali, né Estressar no LOL? É, porra Qual o seu nível no LOLzinho? Eu tô vinte e três Bom, dá pra pegar minha conta... Minha conta... Minha Smurf É, então Ainda vai lá Aproveita, já fica rapidinho Aí volta pro Rainbow rapidasso Com os vestidos da flor da pele Pô, nego Olha aí, pessoal Olha o Driz me convencendo a jogar LOL Olha aí Me chamaram pra sair pra jogar um futebol Tiveram pessoas que me falaram que isso nunca aconteceria Mas eu prefiro jogar LOL Não Bota quanto aí? Tá três a dois pro time com chance de acabar agora Hum, vai acabar agora então pra ele jogar LOLzinho É, tá 2x1 aqui Ih, ganhamos GG Nunca perdeu, porra Nunca perdeu Nunca perdeu Nunca perdeu Ah, perdeu Tá muito miado, velho Tira a cara e espera É um bug 10 de vida, 10 de vida E aí tirou a assimilação do Battlefront, né? Tirou, velho Da hora, da hora Galera reclamou Os caras atiraram Olha aí Reclamou não né? Os caras boicotaram o jogo O dia sem player online na podro O tempo encerra em 10 segundos Boa Caraca, me carregou Minha perda do dia Minha perda do dia também, guys Foi lindo Foi lindo, foi lindo Ó, eu fiquei terminando em primeira ainda Ihhh Em primeira? Aí merece um LOLzinho Até merece um LOL Porra, molequeada Quer mais Rainbow? Se você tá dando like Falei que eu tenho mais Rainbow recentemente Ô, comenta aí, mané Por que que eu peito fazer dentro do box Boa, boa pergunta Tchau